De bar em bar, de mesa em mesa, eu tomando cerveja porque ela não me quer Hoje é mais uma sexta-feira, que eu tô dando golpeira por causa dessa mulher Quem me ligou não foi ela, foi uma amiga dela dizendo que ela não quer Mas quando eu encontro ela, é cheia de estourinha e a rainha do mundo Por isso que eu bebo, por isso que eu choro, às vezes nem lembro aonde eu moro Por isso que eu bebo, até me acabar, até o braço tá mandando eu parar Por isso que eu bebo, por isso que eu choro, às vezes nem lembro aonde eu moro Por isso que eu bebo, até me acabar, até o braço tá mandando eu parar De bar em bar, de mesa em mesa, eu tomando cerveja porque ela não me quer Hoje é mais uma sexta-feira, que eu tô dando bobeira por causa dessa mulher Quem me ligou não foi ela, foi uma amiga dela dizendo que ela não quer Mas quando eu encontro ela, é cheia de estourinha e a rainha do mundo quer Por isso que eu bebo, por isso que eu choro, às vezes nem lembro aonde eu moro Por isso que eu bebo, até me acabar, até o braço tá mandando eu parar Por isso que eu bebo, por isso que eu choro, às vezes nem lembro aonde eu moro Por isso que eu bebo, até me acabar, até o braço tá mandando eu parar Por isso que eu bebo, por isso que eu choro, às vezes nem lembro aonde eu moro Por isso que eu bebo, até me acabar, até o braço tá mandando eu parar Por isso que eu bebo, por isso que eu choro, às vezes nem lembro aonde eu moro Por isso que eu bebo, até me acabar, às vezes nem lembro aonde eu moro Brasil e Puerto Rico Por isso que eu bebo, até me acabar, às vezes nem lembro aonde eu moro